Estamos aqui, então, online. Olá, bom dia, tarde e noite, pessoal. Voltamos aqui no quarto de mestre com a aula de orientação de estudos do 2F. Não sei como é que vocês estão, vocês não falam nada, faz mal, tá de boa, espero que estejam bem. E estamos aqui agora introduzindo um novo filósofo, terminamos o Denis de Deroth. E vamos agora para o John Locke. Eu resolvi fazer John Locke, porque é um filósofo que eu sempre tive grande interesse, mas também nunca estudei ou me foquei nesse filósofo em específico. E eu vou aqui falar com vocês, ler o Wikipedia dele, que eu coloquei aqui no chat, e também comentar a filosofia passo a passo, lentamente, e os momentos da vida dele, a biografia, algumas obras, ideias e tal. Que nem eu fiz com os outros que eu trabalhei com vocês, que eu acho que foi o de Deroth, e talvez o Hume, ou, se não foi o Hume, o Rousseau. Se não foi o Rousseau ou o Voltaire, eu não lembro qual classe que eu dei, qual filósofo. E na outra eu estou dando agora também o Adam Smith. Terminei lá, acho que o Hume, acho que é lá que eu terminei o Hume. Eu fui para o Adam Smith. Não sei qual classe que eu trabalhei no qual. Mas vocês é o John Locke daqui em diante, tá? Depois do John Locke, eu não sei qual a gente trabalha. Mas também não vai ter muito mais tempo para ficar trabalhando muito filósofo. O John Locke parece bem longo, né? Parece que vai dar bastante trabalho, de fato. Mas se eu terminar ali rápido, ou alguma coisa do gênero, ou... Ou der mais um, ou dois filósofos ainda, a gente trabalha pelo menos mais um. De preferência mais breve e até... Para fechar, não quero deixar em aberto, sabe? Ah, terminei o semestre, terminei o bimestre e ficou em aberto o filósofo. Não, acho que eu queria fechar, né? Vou fazer bem feito. Mas não sei se vai dar certo. Vou tentar, tá? Eu juro por Deus que eu vou tentar. Até enrolam as aulas finais aí, fico fazendo uns bobeiros, enche o linguiça aí para não ter que pegar um filósofo novo com alguma coisa. Mas o Locke a gente consegue, tá? Pelo menos o Locke. Então, compartilha a tela com vocês. Corta a webcam. Sandi. E... Para cá. Temos aqui o John Locke. Eu não tinha começado o... O Adam Smith até tinha começado já na outra turma. Mas o John Locke, não. O John Locke eu tinha deixado mesmo totalmente em aberto. Mesmo tendo terminado de derrote um pouquinho de tempo antes. Eu lembro que eu dei uma enrolada. Para não começar o John Locke naquela aula. Mas hoje a gente começa. Então, ó. É um artigo do Wikipedia, como sempre. E a gente vai desbravar. Ele é longo. Tá? É um artigo bem complexo. Podem ver aqui os momentos do artigo na lateral esquerda. Tem bastante bibliografia, referências. Coisas a gente não lê, né? Então, é... É só enche o sangue de linguiça. Talvez um pouquinho de lista de livros principais. Não o resto, não. Então, é uma coisa de, sei lá... Dez páginas, no máximo. Mas, embora lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ler e ver como é que é o ritmo, né? O Hilme foi truncado. O Rousseau foi truncado. Truncado no sentido de ter bastante coisa para comentar. Bastante coisa para conversar. Já o Locke eu não tenho certeza. Vamos ver. Se ele der pano para manga, a gente vai lentamente lendo ele. Se não der pano para manga, a gente vai rápido. Tá? Aí, vamos descobrir através da leitura. Depende de quem faz o artigo do Wikipedia. Depende de como o filósofo também se apresenta como um pensador. Se ele se apresenta como um cara que tem mais teoria e mais elaborações abstratas, que nem o Rousseau, dá dificuldades, né? O Rune também tem bastante disso. Então, ele acaba inflando mais. O Voltaire e o Diderot não tiveram isso. Foi bem mais tranquilo. O Adam Smith, aparentemente, não tem muito também. Embora o Adam Smith seja um cara meio chato, fica questionando e refutando ele o tempo inteiro. Então, o negócio vai enrolando. Mais de um Locke, eu não sei, né? Ele é um criador de várias coisas, teorias novas e entre outras coisas, né? O que a gente vai descobrir agora, aliás. A gente vai descobrir ao ler sobre ele. Mas vamos lá, então. John Locke nasceu em uma cidade impronunciável, Whittington, se eu não me engano. Não sei pronunciar direito. Em 29 de agosto de 1632 e morreu em Harlow. Em 28 de outubro de 1704. Foi um filósofo inglês. Conhecido como o pai do liberalismo. Que liberalismo, meu amigo? Vamos ver o que é que é liberalismo. É uma corrente política e moral baseada na liberdade. Com o sentimento dos governados. Dos governados, né? E igualdade perante a lei. É tipo assim. Uma democracia onde todo mundo é livre pra ter propriedade. Moral. Escolha religiosa. Escolhas culturais. Entre outras coisas. Liberalismo deixa você um estado mais amplo de liberdade civis. Por assim dizer, né? Que é autonomia, entre aspas. Igualdade entre os cidadãs. Cada um tem uma religião, mas todo mundo é igual. Cada um tem um dinheiro, mas todo mundo é igual. Blá, blá, blá. Então o liberalismo tem essa ideia. É uma utopia, na verdade, né? Porque na prática o liberalismo, ele nunca consegue igualar as pessoas perante a lei. Ele sempre tem uma vantagem, um privilégio de algum grupo, algum segmento da sociedade em relação a outro. Mas, inicialmente, os liberalistas defenderiam uma ampla grama de pontos, né? De acordo com o que eu falo aqui. Variando de compreensão, né? Esses princípios, mas em geral, apoiam ideias como governo limitado. Governo limitado? Ah, é. O governo... O peso da mão do governo limitado. Liberdade econômica. Liberdade comercial. Liberdade moral, religiosa. Entre outras liberdades. Do que a liberdade no meio, enfiado com um monte de idealismos e ideias sobre o indivíduo, né? É focado no indivíduo, o liberalismo. Sendo considerado o principal representante do empirismo. Imperismo. O que é empirismo, pessoal? Já debatemos isso em outras vezes, né? Uma teoria do conhecimento que afirma o conhecimento sobre o mundo que vem apenas da experiência sensorial. Então, em experiência sensorial, é o quê? É ver, pra crer. É sentir, pra crer. É ouvir, pra crer. Então, você tem uma experiência, um empirismo no corpo. Não é empirismo na matéria, eu vou fazer um experimento científico. Isso aí é um positivismo, que é você fazer testes mais científicos práticos. Um pragmatismo, talvez. O empirismo, inicialmente, é apenas os seus sentidos. É o corpo físico. Não é um abstrato que pensa que tem a resposta na mente, mas sim através dos sentidos. E ele é britânico, né? Empirismo britânico, representante do empirismo britânico. É um dos principais teóricos do contrato social. Lembrando, o contrato social a gente vê em Rousseau. O contrato social é um acordo coletivo. O contra o atualismo indica que classes de... De uma teoria de classes, né? Que tenta explicar os caminhos que levam as pessoas a formarem estados ou manterem uma ordem social. É tipo uma espécie de princípio democrático, onde você cria regras e cria constituição, legislação. Segmentos de poder, segmentos de manutenção da sociedade, entre outras coisas. Onde cada um é meio que organizado e aceita essa posição e essa aceitação dessa posição. E essa participação numa relação de mutualismo, né? De troca com segmentos e outros segmentos. Gera um contrato. Como assim, ah, eu sou um comerciante. Ah, eu sou um artesão. Ah, eu sou um político. Eu sou um soldado. Então tem um contrato tácito entre funções sociais. Entre uma gerência. Um estado que gerencia essas funções dentro de uma cidade. Dentro de uma vila. Dentro de um império. Esse contrato nada mais é do que a aplicação das relações práticas na sociedade. Esse contrato social tem muitas e muitas complexidades. que geram tudo uma constituição de valores e deveres dos indivíduos, né? Então, John Locke ficou conhecido como fundador do empirismo, né? Um dos fundadores ou fundador mesmo, né? Ele talvez seja o nome principal do empirismo, né? Ele é antigão, né? Em 1630 e poucos, né? Começou e tal. Ele é bem antigueira. Além de defender a liberdade e a tolerância religiosa. Ou seja, pluralismo religioso. Como o filósofo pregou a teoria da tábula rasa. Que é uma teoria muito utilizada na filosofia. E pode ser entendido, de acordo com a tradução, para uma expressão em latim, tabula rasa. Que significa, literalmente, tábua raspada. E tem o sentido de folha de papai em branco. O que é uma tábula rasa? É começar de novo. Em certo sentido, é você partir do princípio de inocência. Partir de um princípio de não-ego, entendeu? Então, você prega a teoria da tábula rasa. Vamos analisar as coisas com um outro olhar, um outro viés. Segundo o qual a mente humana era como uma folha em branco. Aí é uma perspectiva de essência, de origem, de ontologia. De características, digamos, intrínsecas à humanidade, intrínsecas ao indivíduo, com uma folha de papai em branco. Uma folha não preenchida. Uma tábula rasa. Que se preenche apenas com as experiências. A experiência é a vida. Então, vai se vivendo, vai se tendo experiências. A tábula rasa, que não é determinada e não é de cima para baixo, nem é, em certo sentido, preenchida a priori. Ou seja, antes de você existir no mundo, não vem uma determinação biológica, não vem uma determinação cultural. Você é produto do meio, tá? Você é reflexo da complexidade do meio onde você vive, de acordo com a tábula rasa. Tá bom? Então, a experiência define a sua noção de verdade, a sua noção de ideologia, a sua noção de certo e errado, a sua noção de valores, a sua noção de conhecimento, tudo definido através da cultura e da relação com a experiência. Essa é a teoria do tábula rasa. Essa teoria é uma crítica à doutrina das ideias inatas de Platão. Aí você vai ter que estudar Platão. Eu também não estudei. Sou um leigo em Platão. Mas você vai ter que ver que as ideias, elas nascem na alma inatas. Por quê? Porque o indivíduo humano, nesse sentido, ele tem o acesso ao mundo extra, o mundo mais perfeito, o mundo, digamos, transcendente, onde as ideias são perfeitas e estáveis e são aplicadas na matéria e no mundo através de uma correspondência, onde o humano acessa esse mundo das ideias inatas, porque ele tem a possibilidade de extrair esse conhecimento da realidade do mundo. que é pré-definido e pré-determinado desde a origem, por assim dizer. É o mundo das ideias, literalmente. Já o Platão, o Locke, no caso, ele não vê isso como uma verdade. Ele vê a tábula rasa como algo mais primordial, mais embrionário, onde você, de fato, adquire o conhecimento não ideias inatas em um mundo transcendente, mas sim na criação através da sua experiência e vivência no mundo, interagindo com as complexidades que é o mundo. Então, as ideias, elas são produto da sociedade, não produto de uma ideia, de uma situação além da humanidade, além da sociedade. Segundo a qual, continua o texto, princípios e noções são inerentes ao conhecimento humano. Então, Platão, inerentes ao conhecimento humano e existem independentemente da experiência. A mesa é mesa, quer você conheça uma mesa ou não. A vaca é vaca, quer você conheça uma vaca ou não. Deus é Deus, quer você conheça Deus ou não. Ideias inatas, tá? De acordo com o nosso querido empirismo, você precisa experienciar a vaca, experienciar Deus, experienciar a mesa para dizer que ela existe. Então, nisso você descobre e preenche a tábua rasa. Ok? Locke escreveu o ensaio acerca do entendimento humano, onde desenvolve sua teoria sobre a origem e a natureza do conhecimento. O como se conhecer a existência, o como se conhecer a realidade, o como se conhecer os valores, tudo isso é o quê? Entendimento humano. Teoria sobre o entendimento humano, é um ensaio que ele desenvolveu aqui. Ele desenvolve sua teoria de origem do conhecimento. Aí tem aqui, ó, crenças, verdade, juntas, duas círculos, conhecer. Crença verdadeiramente justificada, também chamado de conhecimento. Eu acho essa definição bem interessante, crença verdadeira justificada. É bem surreal. É uma crença, é uma verdade, a verdade junto à crença, mistura, desenvolve e vira um conhecer. Se conhecer, está justificado. Por quê? Aí está o pulo do gato, né? Nunca vou descobrir o porquê. Mas, enfim, de acordo com ele, a teoria de origem da natureza e do conhecimento. A natureza do conhecimento. Um dos objetivos de Locke é reafirmação das necessidades do Estado e do contrato social. Reafirmação, tá? É necessário um Estado e o contrato social. Ele está reafirmando isso. E outras bases. Opondo-se a Hobbes, que é um outro teórico que eu quero muito. mas muito ler. É um matemático, um teórico político e um filósofo, autor de Leviathan, tá? Hobbes é alguém que eu quero pegar após ler o John Locke ou o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes. John Locke ou Adam Smith. Um dos dois. Eu quero pegar o Hobbes. Eu quero ler Hobbes melhor. Eu li ele na faculdade, eu achei bem divertido, só que não deu pra ler muito porque acabou o curso e tinha muita coisa pra ler e eu li muito por cima Hobbes. Mas eu achei bem interessante as teorias que ele criou nos seminários que eu fiz. E eu queria voltar um pouco pra Hobbes. Então, no caso, o Locke se opôs a Hobbes. Locke acreditava que o tratado de Estado da Natureza, o tratado de Estado da Natureza, ou seja, os homens, não vivem de forma bárbara ou primitiva. se tratando de Estado da Natureza. Já, então, o Hobbes, se tratando de Estado da Natureza, acha que sim, que os homens são o lobo dos homens que vivem em Estado bárbaro e primitivo. Isso é Hobbes. Então, Locke não é robiniziano, por assim dizer. Robiniziano. Aí, para ele, no caso Locke, há uma vida pacífica explicada pelo reconhecimento dos homens por seres livres e iguais. Uma democracia, né? uma reconhecimento e explicada através da interação social com homens livres e iguais. Lendo um pouco sobre a tradição do Locke, né? É um nome que eu adoro, aliás, Locke é um nome bonito. Eu acho um nome muito bonito. Então, a escola e a tradição do Locke é o empirismo britânico, como já vimos, o contrato social, como já vimos, e o direito natural. O que é o direito natural, filhos? É o jusnaturalismo. É uma teoria que procura fundamentar o direito do bom senso. O direito no bom senso. Na racionalidade, na equidade, na igualdade, na justiça e no pragmatismo. Isso aqui é o princípio do que você entende por judiciário, tá? Ele é um dos precursores do que você entende por livro de regras chamado Constituição ou mesmo as leis que a gente segue e tem o judiciário lá que executa os juízes, os advogados e todo esse campo aí da advocacia, né? Essa aqui tem muito do direito natural. O que é o direito natural? Direito à vida, direito à dignidade humana, direito à cultura, religião, entre outras coisas que é a carta dos direitos humanos, né? É baseado também em Locke, por assim dizer. A liberdade, a propriedade, direito a ir e coisas. Não se propõe, ela não se propõe a uma descrição de assuntos humanos por meio de uma teoria. Tampouco procura alcançar um patamar de ciência. Então, direito natural, que é uma coisa importante, eu vou abrir aqui para dar uma lida. Realmente muito importante. Tem vários teóricos aqui. Mas em geral, então. Ela não se propõe a uma descrição de assuntos humanos por meio de uma teoria. Tampouco procura alcançar o patamar de ciência social descritiva. A teoria de direito natural tem como projeto avaliar as opiniões humanas com o propósito de agir de modo razoável e bom. Porque é o quê? Direito, né? A parte do direito da jurisprudência. Isso é alcançado através da fundamentação de determinados princípios do direito natural. São considerados bens humanos evidentes em si mesmos. Os bens humanos é o que é o que todo indivíduo deve ter como regra de fluição, né? De estar apto a exercer isso. E tem um monte de coisas, cara. Aqui é muito legal. Para quem gosta de advocacia, isso vai longe, cara. Eu não vou me estender muito, mas eu recomendo que vocês leiam sobre isso aqui, porque é muito louco esse negócio. É muito louco, mas eu acho que eu não vou ficar profundamente aqui, porque senão eu não vou conseguir ler o louco direito. Mas eu realmente recomendo que vocês leiam sobre direito natural, porque o negócio é um dos temas mais fantásticos que você pode ter na área da sociologia e da filosofia prática das políticas mesmo, as políticas sociais, entre outras coisas. E, claro, do direito em si. O direito na sua amplitude completa como área de conhecimento. Mas é muito legal. Então, até a data do nascimento dele aqui, que é 29 de agosto de 62, 1632. E errado. O local, né? Como eu tinha dito lá, o Ingrinton, o Somerset, Inglaterra, morte em 28 de outubro de 1704, com 72 anos, a idade que meu pai morreu, se eu não me engano, meu pai morreu com 71, 72 também, em Essex, na Inglaterra. Principais interesses? Metafísica, epistemologia, filosofia política, filosofia da mente, que é bem interessante essa área. Meu orientador de início científica pesquisava demais isso aqui. É uma área fenomenal, cara. Eu nunca peguei a fundo essa área. É véio do CF, foda. Filosofia da mente é muito louco. E educação? Influenciados. Ele foi influenciado por quem, né? Platão, Aristóteles, Hugo Glótius, Thomas Hobbes, Né Descartes, Tomás de Aquino, Ibn Tufayn, Broker, Irmandade Polonesa. Essas pessoas que influenciaram ele. Quem é esse Ibn? Abubakhin. É um filósofo oriental, né? Do Oriente Médio, eu acho. Mulçulmano, né? Um filósofo muçulmano. Talvez no Oriente Médio, mas é muçulmano. Pelo nome, né? E tem uma galera aqui que eu não conheço. Esse cara aqui, Hugo, também não manjo quem é. Vou falar. Rapazes Baixos, Holanda? Hum, holandês. Tá. O nome mais desconhecido. Tem uns nomes mais comuns aqui, como Thomas Hobbes, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, é bem famoso. Broker, também não conheço. Foi um pastor anglicano, influente teólogo. Hum, entendi. O filósofo da religião, né? Beleza. Tinha lido até o fim aqui? Tinha. Tinha sim. Biografia de Locke. Vamos para a biografia de Locke. Temos tempo para ler a biografia dele. Entre aspas, né? Locke estudou medicina. Ele era, teoricamente, um médico. Ciências naturais, que é biologia, física, química, e filosofia, em Oxford. Principalmente, as obras de Bacon e Descartes. René Descartes. Bacon. Bacon. Francis Bacon. Um visconde, um nobre, né? Também referido como Bacon de Verulamio. Verulamio. Um político, um filósofo, um empirista, um cientista, um ensaísta, barão, visconde, nobre, é considerado como um dos fundadores da Revolução Científica. Fato, francês beijo é bem importante, só que ele é um riquinho, né? Bem riquinho. Descartes também é bem riquinho, na verdade. Físico e matemático francês, durante a Idade Média, também era conhecido por seu nome latino. Renatus Cartesius. É Descartes, eu não quero nem chegar perto. Não por preconceito nem nada, é porque eu estudei tanto ali na faculdade, que eu me fiquei entediado. Eu gosto mais do Leibniz do que do Descartes. Sou bem mais fã do Leibniz. Embora o Leibniz tenha menos renome, em geral, pode dizer assim. Para esses bacon, eu sempre tive curiosidade também, mas eu gosto mais do Hobbes do que o Bacon. Bacon é legal para quem é da filosofia da ciência. Eu sou da filosofia da ciência, entre aspas, era, não sou mais. E era legal ler uns filósofos bacanas antigos. Ah, eu sou muito vagabundo, muito porcaria, muito, é, biquetrefe na filosofia, então fiz umas besteiras, larguei tudo. Mas, enfim, em 1683, nos seus, bem, já, 1683, já bem velho, né? Bem velho já. Refugiou-se nos Países Baixos, na Holanda, ao ser acusado de traição junto ao seu mentor político, o Lord Shaftesbury. Então ele foi acusado junto do seu mentor, que era líder da oposição ao rei Carlos II no parlamento. Voltou à Inglaterra quando o Guilherme de Orange substituiu, subiu ao trono, substituiu o antigo rei, né? O Carlos caiu, virou o Guilherme de Orange, que se não me engano é escocês. em 1688. Em 1689 até 1690, um ano, publicou as suas primeiras obras. Cara, ele publicou bem postumamente, hein, cara? Ele viveu uma vida enorme de vários e vários anos, tinha 60 e poucos anos já. Não tô exagerando. Mas era velhão já, bem velhão já, cinquentão, ou mais ou menos assim, quando publicou as suas primeiras obras. artas sobre a tolerância, ensaios sobre o entendimento humano, e dois tratados sobre o governo civil. Fala isso aí, 22, 22, 28 de outubro de 1704, aos 72 anos. Locke nunca se casou ou teve filhos. Isso aí, cara. Encontra-se sepultado em Al-Saint, Crunchyard, Wright-Liver, XX, na Inglaterra. Então, a biografia dele tem um parágrafo, cara, que porcaria, hein? Podia ser maior essa biografia, o Hume foi bem grande a biografia dele. Vamos direto pro que importa, então, né, a filosofia dele, porque a biografia dele é um desastre. Será que ele tem uma produção muito tardia, né, por assim dizer? E não tem nada que fala o que ele fez tanto de bom aqui enquanto ele estudou, tal, só fala que em 83 já era velhão pra caramba, já. Tiozão já, bem tiozão, e aí em 83 ele se refugiou um pouquinho do país, né? Fuga política, né? Porque ele entrou num conflito com o rei por tabela, né? E aí teve que cai fora. Mas vamos lá pra filosofia política dele. Vamos lá. A filosofia política de Locke fundamenta-se na noção de governo com sentido pelos governados barra quase democracia, né? Você tem que ter assim um consentimento. Não pode ter um rei que esteja ali imperando hereditariamente sem que você tenha um respeito, uma opinião ou uma permissão, permissão do povo, literalmente, tá vendo? O que é estranho com uma monarquia? Porque monarquia não tem essa de permissão. Monarquia é tipo assim, eu sou rei, você cala a boca, né? Então, o governo dele é um tanto diferenciado da época da monarquia. A teoria dele, pelo menos, né? Os governados, então, consentiriam o governante da autoridade constituída e a respeito ao direito natural. Então, teria pelos governados, da autoridade constituída, do poder que ele exerce, né? Ou como ele exerce esse poder, respeito ao direito natural do ser humano. Ou seja, o governante teria que respeitar o direito natural do ser humano. Isso é central. Sem despotismo, o que é um déspota? É um ditadorzinho, monarca, né? É um cara que é rei, mas governa de acordo com seus princípios distorcidos, pensando que pode fazer o que bem entende, que executa quem ele quiser, mata quem ele quiser, pensa que é dono de tudo, da terra, dos servos, do posse, de todo o feudo. É um complexo isso aqui, né? Então, não pode ter um desrespeito ao direito natural do ser humano. Você não vai matar o cara, não vai expurgar ele da propriedade. E aí, quais são os direitos? Aqui ele fala os direitos, ó, o direito à vida, à liberdade, à propriedade. É o principal de um liberal clássico. Um liberal clássico é fique vivo, crie cultura e tenha dinheiro. É um liberal clássico. É o princípio do liberalismo. Ele não é um capitalista lazarento, como a gente conhece agora, ele morreu em 1700 e pouco, mas ele é um dos precursores do capitalismo, entre aspas. Ele não é um completo lazarento, mas ele é meio que um dos caras que criaram a propriedade privada e o grande ego de submissão das pessoas através da hierarquia. Uma hierarquia que priva a liberdade e a vida dos indivíduos porque eles não têm o quê? Propriedade ou posses. Então, quando você tem um tripé, vida, liberdade e propriedade, desregulado, onde a propriedade tem acúmulo, acúmulo de capital, e a liberdade e a vida dos outros é diminuída nesse tripé. Se você tem uma sociedade onde alguém acumula propriedade, a liberdade e a vida diminuem. Se você tem uma sociedade onde alguém acumula vida, seria, sei lá, uma China, onde a política de Covid é zero, a propriedade e a liberdade é diminuída. Se você tem uma situação onde a liberdade é preponderante, a vida e a propriedade é diminuída. Uma liberdade preponderante mata quem ela quer e rouba quem ela quer. Uma vida preponderante tira a liberdade de que ela precisar e desapropria quem ela precisar. Uma propriedade preponderante, que é o que a gente tem hoje, uma propriedade preponderante tira a liberdade de que ela quiser e tira a vida de que ela quiser. Chamado capitalismo selvagem. Entendeu? Se você pega só esses três conceitos aqui, você já pega conceitos políticos complexos. O comunismo vai dar prioridade para a vida. Um comunismo menos fundamentado, um socialismo meio torto e tosco vai dar propriedade para a vida. A liberdade é uma anarquia entre aspas, talvez até um anarcocapitalismo em certo sentido, uma coisa bem porra louca, embora o anarcocapitalismo também defenda propriedade. Um capitalismo tranquilão, básico, vai aniquilar a galera geral. Então é bem complicado isso aqui, mas dá para fazer uma tese enorme sobre esses três conceitos iniciais. São muito interessantes mesmo. Mas seguindo então, influencia, portanto, as modernas revoluções liberais. O que são as revoluções liberais? Revoluções políticas, né? Tira uma monarquia e coloca um governo entre aspas parlamentarista, democrático, algo do gênero, como revolução inglesa. que é influenciada por ele. Uma guerra civil. E foi uma guerra civil entre os partidários do rei Carlos, um rei, e do parlamento liderado por Oliver Cromwell. E quem ganha? Oliver Cromwell, que é o parlamentarismo na Inglaterra. E é o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Aliás, é até hoje assim. Até hoje é assim. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, o primeiro-ministro. Isso é uma tradição inglesa, inspirada grandemente por Locke, que é um dos filósofos mais importantes, tá? Filosofia inglesa, né? Revolução Americana, também chamada de Guerra Civil Americana ou alguma coisa do gênero. Independência Americana também, pode ser. Onde você tem a assinatura do Tratado de Paris, as Guerras dos Sete Anos, onde você tem um conflito entre Inglaterra e Gran Bretânia e os territórios do... dos, sei lá, dos nativos ali dos Estados Unidos da América criando um corpo ali de... Vamos clicar aqui para falar bosta, velho. Aí você tem uma espécie de Constituição, tem o primeiro presidente lá, o... Edson, alguma coisa, não? George Washington, acho. É importante vocês entenderem sobre Revolução Americana, tá? Leiam isso aqui, se puderem. Eu sou leigo porque eu sou vacilão, esqueci tudo, tá? Mas peguem aqui o texto no Wikipedia, pesquisa lá Revolução Americana, vê a independência dos Estados Unidos da América, as batalhas, as guerras civis posteriores, Lincoln, o Sul contra o Norte, entre outras coisas. São coisas importantes, tá? Isso vai gerar a independência dos Estados Unidos da América da Grã-Bretanha e o liberalismo posterior. A Estados Unidos da América nunca teve um rei, sempre foi democrático aquele país, no sentido de depois da independência. É por isso que a democracia norte-americana tem toda uma pompa, porque de fato a democracia é a mais antiga de um país, junto com a inglesa também, né? Que é um parlamentarismo mais... É uma democracia muito antiga, secular mesmo, sabe? E esse é o origem dela, tá tudo aqui, né? Vocês podem ler depois. mas eles criaram de fato o presidencialismo, criaram lá o Senado, junto com a Revolução Francesa, mas meio para-a-para ali, né? Que é um pouco antes da Revolução Francesa, aliás, inspirou a Revolução Francesa, a independência e a Revolução Americana, que é em 76, a Revolução Francesa em 89, tem umas tretas de comunicação de um com o outro, umas coisas assim, e tal, e tal, e tal. É um negócio muito bacana mesmo de estudar, recomendo bastante, infelizmente, eu não vou aprofundar porque eu sou um mané que não imaginava de história, mas, infelizmente, vocês podem estudar, felizmente, também vocês podem estudar por conta própria e desenvolver aí um aprofundamento nessa influência que o Locke exerceu nessas revoluções. Também ele exerceu influência na Revolução Francesa, na fase inicial, principalmente, né? da Revolução Francesa, que é bem conhecida em geral, né? Oferecendo-lhes uma justificativa da Revolução e da forma de novo governo, que é a democracia que foi criada. O Locke, ele é um precursor da democracia, apesar de ser um capitalista arraigado. Locke costuma ser incluído entre os empiristas britânicos, empiristas, né? Como a gente viu lá com um sensorialista também, né? Ao lado de David Hume e George Barclay. George Barclay, eu devia ler sobre ele, mas eu não vou ler, não. Deixa pra escanteir. Não por enquanto, pelo menos. Eu quero ler o Thomas Hobbes antes. Principalmente por sua obra relativa a questões epistemológicas. Questões do conhecimento, a obra, no caso, de Locke. Em ciência política, costuma ser classificado na escola do direito natural ou justnaturalismo. A gente estava vendo lá em cima, né? Fundamentar o bom senso, a liberdade, os direitos através da existência inata do ser humano, como direito à propriedade, direito à cultura, direito à religião, entre outras coisas. E tem que estudar bastante também pra entender, porque eu também não vou conseguir debater profundamente. Infelizmente, é uma área que eu sou muito deficitário e, se for pra ensinar, eu vou ter que estudar bastante. Mas eu quero fazer um panorama e não ficar aqui fazendo uma minúncia. E por ser um panorama e uma ideia dessa aula, eu não vou aprofundar esses conceitos centrais e chaves, senão vai ficar muito embolado a aula, tá? Mas eu recomendo que vocês estudem por fora. E eu mesmo vou estudar por fora quando for dar de novo essa matéria, esse filósofo, numa aula de ensino médio presencial, posteriormente na minha carreira, talvez. suas ideias ajudaram a derrubar o absolutismo. Absolutismo é o quê? Monarquia, na Inglaterra. Locke dizia que todos os homens, ao nascer, tinham direitos naturais. Ao nascer. Direito à vida, à liberdade e à propriedade, como eu estava debatendo antes. Para garantir esses direitos naturais, os homens haviam criado governos. Líderes, né? Que garantem que eles tenham liberdade, vida e propriedade. Se esses governos, contudo, não respeitassem a vida, a liberdade e a prosperidade, propriedade, propriedade, o povo tinha o direito de se revoltar contra eles, que é o quê? Revolução. A falha do estado de natureza levam a tal inversão de propriedade e devido a tal, cria-se um contrato social para que haja a transição do estado de natureza à sociedade política. Então, o que ele quer dizer com isso? A falha do estado de natureza, o estado, digamos, primordial ou primitivo, de você estar ali vivendo na natureza mesmo, como um habitante da floresta, levam a tal inversão, a tal invasão de propriedade, invasão da propriedade e devido a tal de você colonizar uma propriedade, um terreno, fazer um, sei lá, uma campo de agricultura, uma casa, entre outras coisas. Cria-se nessa, vilarejo de pessoas fazendo a mesma coisa, né? Digamos, palavra, eles são pioneiros, entre aspas, na civilização, criam cidades, eles saem da vida de ermitões, né? de coletores e vão criando o sedentarismo. Esse sedentarismo vai criando uma cidade, uma relação contratual de pessoas que vivem na cidade. Isso é o quê? Uma transição de estado de natureza para uma sociedade política. O estado de natureza é quando você exerce a liberdade, o David Hume, não, o Thomas, o Rousseau. O Rousseau, o estado da natureza, onde o indivíduo na natureza tem todas as liberdades, mas ele vai criando um contrato social e tal, ele vai se regrando e se determinando em uma estrutura de acordos e de socialização e tal, e tal, e tal, bem complexo isso aqui, mas eu não quero muito passar por detalhes e tal, porque também não manjo muito. Vocês podem ver, eu sou bem limitado na aula de filosofia, mas não faz mal também, porque é só para vocês entenderem e lerem de maneira mais abrangente, junto comigo, na verdade, não é uma coisa muito focada e, sei lá, paranoica, uma coisa mais distanciada e fluida, tem um fluxo aqui nas ideias. Mas continuando, então, as pessoas podiam contestar um governo injusto e não eram obrigadas a aceitar suas decisões. Governo de quê? Sociedade política. Um governo, no caso, absolutista da Inglaterra. Locke ainda diz que se o governo viola ou deixa de garantir os direitos dos indivíduos à propriedade, o povo tem o direito à resistência ao governo tirano, resistência à revolução, né? Então, se você não dá lá casa, se você não dá uma propriedade para ele cultivar a terra, uma propriedade para ele poder exercer a função de profissão dele, ser um artesão, sei lá, participar de uma guilda de pessoas que têm ali funções na sociedade e fazem produtos efetivos a um ciclo dentro do sistema de comércio e tal. Tipo a guilda da maçonaria, que é a guilda dos pedreiros e outras coisas assim também, que na origem dela, pelo menos, era dos arquitetos pedreiros. Então, o povo pode resistir a esse governo tirano, que é um governo que impede o povo de exercer a sua liberdade natural. O que define a tirania é o exercício do poder para além do direito, visando o interesse e não o bem-estar do público ou do comum. Então, o egoísmo, o pleno egoísmo, um tirano, é aquele que governa para si mesmo, ignora a população. Ele pode, sim, de acordo com Locke, ser tombado e substituído por alguém que governe em interesse da coletividade. Outra constante na obra de Locke é do papel dos poderes na organização do Estado. O que são os poderes? Aí vai para o que você entende por democracia. Regulação. Árgãos de regulação para não deixar o poder de um dos setores da sociedade se corromper ou ficar desvairado ou muito fortalecido, entre outras coisas. Não é ainda democracia no sentido da Revolução Francesa, mas é um começo disso. O que é dos poderes na organização do Estado? Sendo o legislativo o poder supremo. O que é o legislativo? É a Câmara de Deputados sobrepondo-se ao Executivo e ao Federativo. O que é o Executivo? É o governador, é o presidente, é o prefeito e o federativo. O federativo eu não sei dizer. O federativo deve ser órgãos de gerência burocrática, gerência da federação como o direito, a força policial, a força do exército, outras coisas assim. Outros poderes, por assim dizer. Então, o poder supremo é a legislativa. Que nem o nosso centrão aqui, vocês conhecem bem, da Câmara dos Deputados. Assim, há no Estado um poder limitado. Pois, quando esses órgãos criados pelo consentimento do povo, o povo cria esses órgãos, esses órgãos de gerência, falham no atendimento dos fins a que foram concebidos, perdem a razão de ser, dando aos cidadãos o direito de revolução. Então, federativo, executivo ou o legislativo falharam, os cidadãos podem tombar esses setores e fazer uma revolução, de acordo com a teoria de Locke. Locke apresenta ainda o trabalho como fundamento originário da propriedade. Você trabalha e você pode garantir a propriedade, tendo o seu valor corrompido com a introdução do ouro e do comércio. Isso é interessantíssimo, tá? Então, você vê aqui que temos aqui uma revolução permitida para um desvio do governo, né? Então, a revolução é aceita nesse sentido do Locke. Essa revolução é sempre uma revolução de tombar o poder vigente e substituí-lo. E Locke apresenta um trabalho, trabalho braçal, trabalho no mundo, trabalho de transformação da realidade, transformação da cultura, transformação da geografia, enfim. como um fundamento originário da propriedade. E o valor desse trabalho nas terras, trabalho camponês, é corrompido com a introdução do ouro e do comércio, gerando distribuição desproporcional das riquezas entre os homens. Tá vendo o capitalismo, que é a distribuição injusta do ouro e do comércio? Locke tá dizendo que isso acontece e corrompe a propriedade originária, que é simplesmente você viver da terra e ter o direito a viver da terra. Tá? Ou viver da caça, viver da exploração da pecuária, viver do domínio da tecnologia. Só que não no sentido comercial de acúmulo, né? De lucro, de enriquecimento. Não é enriquecimento aqui. Aqui é apenas vida mesmo. O enriquecimento é a corrupção da vida. Tem a frase celebra dele aqui. o homem vive livre e em paz no seu estado de natureza. Eu concordo plenamente. O homem vive livre e em paz no seu estado de natureza, que é o seu estado não acumulador. É o seu estado de sobrevivência adaptativa cultural junto às circunstâncias contextuais ali da sociedade, da geografia, do clima, da história, sei lá, da fauna, da flora, entre outras coisas, né? O extrativismo, entre outras coisas da natureza, que garantem para o homem a liberdade e a paz necessária e a prosperidade necessária para ele de fato ser um homem livre e próspero. Concordo com isso. Mas é uma coisa minha, não precisa concordar. Se você quiser discordar, discorda, tá? Eu concordo com a frase do Locke. Aliás, estou achando um filósofo interessante até esse momento. Aqui tem um ensaio dele na publicação original em inglês. Um dos ensaios, né? Em sua forma datilografada da prensa móvel, né? Na época. O contrato social, seguindo aqui no outro parágrafo, embora não se trate de um contrato físico, histórico, papel, no caso, né? Como acontece com qualquer contrato, entendido de maneira mais pragmática, mas de maneira mais imaterial, consistiria na transferência de poder dos indivíduos carecidos de proteção para um conjunto de instituições artificiais e avantajadas de meios para punir os que violam a obediência a essas mesmas instituições. De forma generalizada, o contrato social é a relação entre o povo e o seu governante. Isso é central, cara. Muito central. Quando você pega um governo, esse governo ele é feito e eleito pelo povo. O povo compõe o governo e ele é o representante do povo. Esse representante do povo, ele tem que proteger o povo. Ele tem que trabalhar pelo povo, prosperar junto ao povo, regular aqueles que, dentre o povo, desobedecem a ordem coletiva, como um crime, como um roubo, como N distúrbios, os desvios, onde o indivíduo ou parte dos indivíduos, segmentos dos indivíduos tentam tombar um governo que é uma instituição e defende a prosperidade coletiva. Quando o próprio governo se torna corrupto, se torna corrompido, o povo deve tombar o governo. Porque o povo tem que extirpar o segmento que se corrompeu, se purificar e fazer um novo contrato social, reatar os laços, por assim dizer. Essas instituições que são instituições que o povo vai gerir como educação, saúde, infraestrutura, saneamento básico, N coisas. Tudo aquilo que é bem coletivo, bem público. Instituições artificiais geridas pelo povo com funções particulares que fazem o quê? A punição e os meios de controle da sociedade e também de prosperidade da sociedade, é claro. Isso é muito interessante. Muito interessante. Seguindo aqui. Há alguns pontos de contrato de contato entre o pensamento Lockeano e Robesiano. Robesiano e Locke têm algumas sincronias. Primeiro, na condição natural em que o homem vivia inicialmente e na sua passagem para a organização social através do contrato social. Ele, o Rousseau, o Hobbes, cada um tem uma interpretação muito particular do que é o contrato social. tá? Eu trabalhei com o contrato do Hobbes. Hobbes não, do Rousseau. Estou trabalhando agora com o do Locke e talvez eu trabalhe com o do Hobbes depois. Mas, por enquanto, vamos com o do Locke, né? Então, primeiro, na condição natural em que o homem vivia inicialmente. As origens, né? E sua passagem para a organização social, como ele se organiza coletivamente através do contrato social. porém, distingue-se, é diferente do do Hobbes, por caracterizar esse estado natural do homem como pacífico. Sendo o homem nele plenamente livre. No Hobbes, não. É violento. E o homem não é livre. Enquanto, Hobbes coloca o medo da morte violenta como fonte da organização dos homens. É uma espécie de todo mundo tem medo de todo mundo, então a gente se organiza porque a gente tem um pânico generalizado, uma violência generalizada, eu não quero morrer, você não quer morrer, então a gente faz um acordo. É tipo um... uma zona de cinzenta, uma zona de neutralidade, onde estamos ali em pacificação, em uma pacificação tênue, transitória, né? No sentido de efêmera, onde tem uma zona de ninguém ali, uma área de ninguém, onde ninguém mata ninguém, ninguém fere ninguém. E cria um acordo estácitos para todo mundo gerir a sobrevivência coletiva, ou individual e coletiva, de acordo com Hobbes. Locke impõe a defesa da propriedade como principal fonte de formação do Estado. Você tem a defesa da propriedade, que é distorcida depois no capitalismo, né? Essa propriedade já existia anteriormente à formação do Estado. A propriedade é antes do Estado. Não é o Estado que garante a propriedade, é a propriedade do indivíduo em sua sobrevivência natural, tomando posse da terra, tomando posse dos meios de sobrevivência, e depois o Estado é criado e a propriedade não pode ser alienada. A propriedade se mantém. Mas o Estado é a gerência das propriedades individuais em sua amplitude, por assim dizer. Dedicou-se também à filosofia política. No primeiro tratado sobre o governo civil, critica a tradição que afirmava o direito divino dos reis. O que é um direito divino? Quer dizer que todo rei nasce para ser rei. Segundo qual Deus escolheu você para ser um rei? É tipo o Messias Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Foi escolhido por Deus, não sei o que lá, eu não sei o que lá. Você sabe como é que funciona. É repulsivo. Tá? Então você tem toda a liberdade de exercer a sua autoridade porque Deus se justifica. Você mata pessoas, explora pessoas, estupra pessoas, faz o que você bem entende, domina territórios, é porque Deus permite. É bem bizarro. Tá? Fora que você tem o direito divino de se exercer o seu governo sobre os homens, né? De acordo com preceito aqui desse tratado civil. Critica a tradição, né? Tá criticando a tradição? Declarando que a vida política é uma invenção humana. E a monarquia é uma invenção humana. Tá? Completamente independente das questões divinas. Questões divinas num canto, política em outro. Tá? Por isso que a nossa mistura política com religião. Estado laico é pra isso. é pra isso. É pra você ter um Estado onde garanta as liberdades civis, religiosas, de propriedade, de estudo e cultura, segmentos dos mais diversos. Porque, sim, religião caça a diversidade, caça o contrário, o contraditório. O oponente, o opositor, entre aspas, vira um inimigo. E é por isso que questões divinas são um pouco complicadas quando elas são questões de governo. Questões divinas têm tendência a dogmatizar e a, de cima pra baixo, determinar a vida da sociedade. Essa é a crítica ao clero. Tá lá? Beleza? E ao clero como instituição. Não como fé, como instituição. A instituição clero, né? Já no segundo tratado sobre o governo civil, expõe sua teoria de Estado liberal e propriedade privada. Então, o liberalismo clássico do Locke, né? Uma corrente política e moral na liberdade, no consentimento dos governados, né? De ter uma uma estrutura de Estado, né? Um Estado que se consente um Estado, mas tem uma lei que mantém um equilíbrio, uma igualdade perante ela. Tem um minuto só. Dois minutos de aula só, pessoal. Eu vou parar aqui nesse parágrafo. Empolguei. Então, vamos ler até o fim aqui. Então, Estado liberal, né? Esse liberdade perante a lei, igualdade perante a lei, propriedade privada. Todo mundo sabe que é propriedade privada. Não tem que mencionar isso. Onde ele caracteriza a propriedade privada como tudo a que você atribui um valor e que tenha conquistado por direito. Conquistei e tenho valor no meu território, minha casa, a minha pecuária, a minha agricultura, o meu produto aqui do meu livro, a minha produção artística, a minha propriedade. A minha vida, a minha esposa, se tiver isso, a minha família. É uma propriedade que eu adquiri de acordo com a minha conquista, com a minha vida. É algo legítimo a todo o indivíduo e todo o indivíduo tem direito a tais conquistas. Assim como o Locke sugeriu. O Estado teria uma função primordial de proteger esses direitos, tá? eu acabo por aqui. A gente continua na aula que vem. Eu leio isso aqui de novo na aula que vem, tá? Para retomar, retomar e dar uma base mais forte e aprofundar. A gente continua, então, daqui na aula que vem, tá bom? são mais pessoas. Tem alguns segundinhos a mais, mas já vou interromper aqui, gravar a tela. De novo. Grato pela presença, valeu mesmo. Aí tem dois plantões de dúvidas agora, a partir de agora, seguidos, de um de 50 minutos e outro de 30, se eu não me engano. Ou 30, alguma coisa, 30, 40 minutos, não sei. 35, não sei. E aí, semana que vem, eu volto com mais Locke, continuando a elaborar ali o contrato social dele e o governo e a liberdade e propriedade e outras coisas que ele vai desenvolver, entre outras coisas também. Mais ou menos isso, beleza? Me confundi aqui no fim, mas tô confundindo a aula inteira já, né? Tô meio enrolado. Grato, pessoal. Até mais. Falows. Até mais. E aí, pessoas do BS YouTube, grato pela presença, grato demais. Valeu, 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 valeu. Tô indo embora, vou fazer o plantão aqui. Voltamos na semana que vem. Falou, pessoas. Até mais.